Alô amigos, alô amigas, um abraço, muito bom dia. Estamos aqui na apresentação de mais um programa Batalha na TV, este nosso encontro de todos os domingos pela manhã aqui na TV Atalaia. Olha, é período de São João, é período de forró, é período de dança, mas é período também para continuarmos cuidando da saúde. E saúde não tem limite de idade para você começar ou continuar tratando a mesma. Nós vamos fazer uma visita hoje ao Centro Master Fits da UNIT e você vai conhecer, você vai saber o trabalho que a Universidade de Tiradentes desenvolve nesta área de condicionamento físico. Me acompanhe. Muito bem amigos, então a partir de agora nós estamos aqui no Campus 2 da Farolândia da UNIT e vamos conversar com o professor Estélio Dantas exatamente sobre este programa, o programa Master Fits. Como é que, bom dia professor, como é que consiste esse programa que teve início antes da pandemia, depois deu uma parada. Então para o amigo, para a amiga, para os telespectadores que estão nos acompanhando aqui pela TV Atalaia, no que consiste o programa? Bom dia Batalha, bom dia telespectadores. Este é um programa interdisciplinar e multidisciplinar. Nós estamos trabalhando com as pessoas idosas, voluntárias de trabalhar com a gente. Nosso objetivo é bem-estar, qualidade de vida e saúde dessas pessoas. Então nós trabalhamos com um projeto que basicamente tem treinamento de força para essas idosas e tem toda uma assistência dos médicos, dos fisioterapeutas, dos psicólogos, de forma a dar um suporte global. De forma que essa pessoa realmente tenha que envelhecer com qualidade, que é o que todos nós queremos. Muito bem. Existe idade para começar ou não? Na verdade, para a saúde, qualquer idade que você comece a fazer exercício é o ideal. Para o nosso programa, a gente pede que tenha mais de 60 anos, que são as pessoas legalmente idosas diante da nossa lei. Certo. A participação, o credenciamento é exigido o quê? Tem que ter algum relacionamento com a UNIT ou ser mãe, pai de aluno ou não? Não, absolutamente nenhum. O que a gente pede é que você venha encaminhado pela sua UBS. Que quem quiser fazer o programa, traga a sua documentação, especificamente a liberação do médico, seus exames. Vem aqui, a gente faz o cadastro e você já começa a trabalhar com a gente. Qual é o frequentador ou a frequentadora mais antiga, podemos dizer assim? Eu não gosto de dizer velho, mas mais antiga, com a idade mais avançada. Nós temos aqui do 97 até os 60 anos, exatamente. 97 anos? 97 anos, estou trabalhando com a gente, a Marilsa. Pena que ela não está hoje aqui. Tudo bem. Mas é uma beleza, um exemplo de vida também. Com toda certeza. E, professor, a acessibilidade, como é que é possível a pessoa ter acesso ao Master Fits? Nós estamos aqui todas as tardes, de segunda até quinta-feira. Então, vocês cheguem aqui, serão bem-vindos, ou lá no Laboratório de Biosciência da Motricidade Humana, que é aqui na Sala 2 do Bloco F, ou na própria Academia da UNIT. Então, aqui chegando, eu quero fazer o Master Fits. É só dizer o que quer fazer? É só. Aí matricula-se, tem que fazer... E fazer o encaminhamento lá do médico, dizendo que está liberado e resolvido. Me conte alguns. Primeiro, quem é o professor Estélio Dantas? Até pelo seu sotaque, dá para se ver que não é daqui, mas já deve ter um bom tempo aqui. Me fale um pouquinho sobre o professor. Eu me aposentei como professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí eu queria um pouco mais de qualidade de vida, queria ter um pouco menos de estresse. e aí a UNIT me convidou para vir para cá e eu vim. Eu estou aqui, há 10 anos eu estou aqui em Aracaju. Dos quais, 6 eu já estou no Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente. Então, nós trabalhamos com mestrandos, com doutorandos. E uma das nossas linhas de pesquisa é em cima do envelhecimento saudável. Então, a nossa ideia é verificar de que forma... Eu falo sempre que o idoso é o jovem que deu certo, né? O jovem que não deu certo, morreu jovem. É verdade, é verdade. E com relação a Aracaju, eu digo sempre que aqui tem um visgo. Quem chega não sai, né professor? Eu já casei, já estou aqui, já não saí mais daqui. O professor, tem o limite de vagas? Não, nós temos a possibilidade de conseguir atender 230 pessoas idosas com boas condições. Certo. Enquanto o senhor está falando, nós estamos mostrando cenas aí. Professor Ushua, participa ou não? Não, devia participar. Ah, professor, está vendo, professor? O senhor Ushua, eu vou cobrar na próxima entrevista que fizer, vou pedir a Raquel, nossa assessora aqui, Raquel Passos, uma figura espetacular realmente, para agendar uma entrevista com o professor Ushua, se exercitando aqui. Porque ele já está batendo aí na porta dos 90, né? Mas com saúde e vitalidade. Eu falo sempre brincando que eu comecei a pesquisar idoso, eu não era idoso. Agora eu faço pesquisa participativa, eu já faço pesquisa de idoso, com sendo idoso. É, eu tenho em casa, minha mãe tem 91 anos, lúcida toda, faz pilates, bota a perna lá em cima. Coisa que eu não faço, eu não tenho essa disposição toda. Mas, professor, me diga aí, algum fato curioso, assim, interessante com esses e essas praticantes aqui do máximo? É, o que eu vejo é uma alegria de viver muito grande, né? Cada dia que nós trabalhamos com essas pessoas, eu sempre falo, quem quiser trabalhar com idoso sabe como vai começar, mas não sabe como vai terminar. Durante o período de pandemia, que nós não trabalhamos, o meu telefone não parava com ela dizendo, quando é que vai voltar? Eu quero fazer... E, por exemplo, nós estamos agora fazendo uma avaliação no final do semestre, né? Mas quando é que a gente volta para a academia? Quando é que volta para a academia? Então, a vontade de trabalhar é muito grande. Isso dá muito ânimo para todos nós que trabalhamos com os idosos. São quantos praticantes aqui? Nós estamos atualmente com 117, né? Nós temos aqui a metade de uma turma, deve estar aí uns 50 e poucos aqui dentro, né? Na capacidade máxima? São 320. 320. Paga-se quanto? Zero. Zero. É só a boa vontade de viver. Aí, é por isso que eu fiz essa pergunta objetiva, paga-se quanto, né? Porque, às vezes, a pessoa não tem dinheiro, não tem ruído, só ganha saúde. Saúde, vai economizar em remédio. E como tem a Jucardi, né? Nem para vir para cá ele paga nada. Pega o ônibus dele de graça, tá aí, foi. E vem e tá tranquilo. Já saiu o casamento aqui dentro? Ou namoro, pelo menos? Ainda não, mas vai ter uma festa de São João, sexta-feira. Agora tem coisa pintando aí. Tá certo. Então, é algo muito interessante, realmente, a gente presenciar, como vocês estão presenciando aí, essas aulas que vão de segunda a quinta. Segunda a quinta-feira. Quinta-feira. Para o segundo semestre, já tem inscrições abertas? Mesma coisa. Não, essas abertas as inscrições, o pessoal que tá com a gente vai continuar, ninguém quis abrir. E nós temos mais chances de colocarmos mais gente pra dentro, né? Não tem período de conclusão, dizer, só seis meses, um ano, então... Isso vai ficar... Se a pessoa quiser, fica aqui... A vida toda, a ideia é essa. Muito bem, estamos falando aqui diretamente do Campus 2 Farolândia da UNIT, quer dizer, é mais essa prestação de serviço extraordinária que a UNIT presta à comunidade, independentemente do seu alunado ou não, né, professor? Porque fica aberto para quem quiser vir. É o que eu falei, esse é um projeto de pesquisa, que nós estamos fazendo pesquisa aqui, de extensão, aberto para a comunidade, de ensinos. Nós ensinamos aos nossos professores a atuar com o idoso, né? Muito bem. Olha, eu vou chamar um rápido intervalo e, no retorno, eu vou querer conversar com alguns desses praticantes aí, viu, professor, deste programa extraordinário da UNIT que visa especialmente cuidar da sua saúde, meu amigo, e da sua saúde, minha amiga. Aqui, programa Batalha na TV, TV Atalaia, Organizações, Walter Fran. E aí E aí E aí E aí E aí